Esse daqui é meu coleiro do bonde, eu sou a Renê, sou da cidade de Ribeirão Peito de São Paulo Estou participando da terceira etapa do coleiro Peito de Aço Web A senha é americana Tempo A senha é a senha é a senha é a senha. A senha é a senha é a senha. A senha é a senha é a senha é a senha é a senha. A senha é a senha é a senha é a senha. A senha é a senha é a senha. A senha é a senha é a senha é a senha é a senha. A senha é a senha é a senha é a senha. A senha é a senha é a senha é a senha é a senha. A senha é a senha é a senha é a senha é a senha. A senha é a senha é a senha é a senha é a senha. A senha é 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 a Tempo. Tempo.